... Brasil! Força da rhetada, salve do Brasil! Força da rhetada, salve um Brasil! Força da rhetada, salve do Brasil! Força da rhetada, salve do Brasil! Força da rhetada, salve do Brasil! Uma song of Cruz! Craca daqui mesmo? 20 de novembro de 2022. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL